O que acontece? Tem uma turma que me pediu para antecipar para as 9 horas, e eu fiz das 9 às 10. Mas eu posso fazer agora, posso fazer de novo, posso fazer outra live agora. Eu tenho a impressão que eu divulguei para todas as turmas, mas não tem problema, fazemos outra agora. Quem é que está mais aí? Quem é que está na área aí, vamos ver. Quem me mandou o WhatsApp foi o Vinícius Sigel. E aí, Vinícius? Está na área aí? Vamos ver o chat ao vivo aqui. Vamos ver o chat ao vivo. Oi, pessoal. Uma das turmas pediu para antecipar para as 9. Eu fiz um outro cartazinho desse aí, botando para as 9, mas eu estou na área aqui. Comecei outra live para vocês, tá? É só entrar ali no site, tá? Estou aguardando vocês. Tudo bom, pessoal? Então, o pessoal está chegando aí. Estou fazendo uma segunda edição da live. Uma das turmas tinha aula às 11 e pediu para antecipar para as 9. E aí eu tive a impressão de ter avisado todo mundo. Então, vamos lá. Vamos começar, então, essa segunda. Vou fazer uma outra live, tá? Para a gente falar um pouquinho das... Para a gente falar um pouquinho da história, das aplicações dos números complexos, né? Dos números complexos. Que é o que a gente está trabalhando aqui, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui. E o que a gente vai mostrar aqui para vocês. Bom, então, pessoal. Como todo conhecimento, como todo conhecimento da matemática, como todo conhecimento tecnológico, ele inicia, né? O conhecimento matemático, o conhecimento da ciência básica, ele inicia sem uma aplicação concreta, né? Então, lá no século XVI, quando ele começou, XVI, XVII, sabe como é que foi que eles utilizaram os números complexos? Para encontrar uma intersecção entre dois entes geométricos, entre um círculo e uma reta, a intersecção de dois entes geométricos que não se interceptavam, eu conseguia resolver como? Fazendo raiz complexa, que eram chamados números falsos, ou números surdos, na época, né? Então, essa era a utilização que se tinha. Não tinha uma utilização prática. Era simplesmente uma elaboração matemática, teórica que era feita. Mas criou-se uma teoria para encontrar a intersecção de dois entes geométricos que não se interceptavam. Então, foi assim que começou os números complexos. Bom, então, eu vou fazer de novo aqui, né? Explicar de novo para vocês, mostrar de novo para vocês. Porque tem uma turma aqui, teve gente que ficou para as 10. Arthur Arnor, Arthur, bom dia. Paulo Roberto Souza da Rosa, bom dia. Vamos entrando aí. Deixa eu botar uma janela aqui. Captura de janela. Adicionar e descriar nova. Ok. Janela. Então, aqui tem um trabalho muito bacana, tá? Uma dissertação que foi escrita em um programa de pós-graduação aí da... Eu acho que da UBRA, que fala sobre a história e sobre as aplicações dos números complexos, né? Fala sobre a história e sobre as aplicações dos números complexos, né? Que é essa dissertação aqui, ó. Do Juliano... Juliano Eli, tá? É o programa de pós-graduação da UBRA, não, da FURB. Universidade Regional de Blumenau. Programa de pós-graduação e ensino de ciências naturais e matemática. Então, ele fez uma proposta de ensino contextualizado dos números complexos e suas aplicações. Então, é bem bacana isso aqui. Ele fala em 2014, uma coisa recente, ó. Ele fala lá do início, como é que começou, né? Aquilo que eu falei pra vocês de dois entes geométricos que não se encontravam, né? Assim que começou os números complexos, né? Que eu resolvia por raízes negativas. Antes mesmo... Aí o Leibniz, ó. O Leibniz, ele começou a expressar as formas híbridas, ó. A mais BI. Lá no século XVII, começaram a representar como A mais BI, né? Como A mais BI. Depois veio o Euler, tá? O matemático suíço Leohan Euler, tá? Que fez a relação de Euler, que é uma relação fundamental pra futuras aplicações, pra futuras aplicações dos números complexos, né? Então a gente tem aí, a gente tem aí, essa relação aqui, ó pessoal. Logaritmo natural de cosseno de Φ mais I seno de Φ é igual a I vezes Φ. Essa relação de Euler é que deu todo o subsídio, deu toda a base, tá? Para, deu toda a base, para a aplicação principal dos números complexos, que é a eletrônica. Que é a eletrônica. Então essa relação, ela é fundamental, tá? Que é essa relação aqui, ó. Que é essa relação aqui, ó. Deixa eu botar mais uma janela aqui, existente, ok. Deixa eu botar mais uma janela aqui, ó. Que é essa relação aqui, ó. É essa relação aqui, ó. E elevado, E elevado na Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Aí vocês vão ver que essa relação trigonométrica aqui, ó. Cosseno de θ mais I seno de θ é justamente a representação geométrica, dos números complexos. Ela aparece na representação geométrica dos números complexos. Que é essa representação aqui, ó. Ó. O número complexo. Lembram? Acho que nós chegamos a ver na aula, ó. A parte real no eixo das abscissas, ó. A parte real. A parte real no eixo das abscissas, certo? Ó. Eu tenho a parte real no eixo das abscissas aqui, né? Que é a parte real, né? E a parte imaginária no eixo das ordenadas. Então, se eu tenho um número complexo aqui, ó. A representação no plano de Argan-Gauss é o 3 e o 4, eu posso representar ele, eu posso representar ele na forma trigonométrica. Através do módulo multiplicado por esse cara aqui, ó. Cosseno de θ mais I seno de θ. Que pela relação de Euler é E elevado na Iθ. Então, o número complexo fica representado por Z igual ao módulo de Z vezes Z elevado na Iθ. Então, isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico porque a gente consegue representar na eletrônica, usando E na Iθ, a corrente alternada que circula aí nas nossas redes elétricas utilizando os números complexos. Então, essa é a grande sacada dos números complexos, né? Então, vejam que interessante essa relação, né? Na relação de Euler, aqui, ó, substituindo o φ por π, a gente obtém a identidade de Euler, que é E elevado na I vezes π mais 1 igual a 0. O que é considerado uma das mais belas expressões matemáticas. porque ela une em uma só fórmula cinco estruturas matemáticas fundamentais, que é o 0, o 1, o número de Euler, o π e o número imaginário I. Então, vejam que a gente começa lá encontrando a intersecção de duas coisas que não se interceptam, e a gente chamava de raiz falsa ou raiz surda, e aí a gente constrói uma relação geométrica do número complexo e, a partir disso, começa a estruturar uma aplicação. Então, a ciência básica é isso, né? A ciência básica, ela inicia com uma discussão meramente teórica, sem uma relação com alguma aplicação. E aí depois, muitas situações onde a gente tem que resolver equações algébricas e equações e polinômios algébricos que envolvam raízes complexas, que eu não consigo resolver no campo dos reais, eu resolvo através do campo dos complexos e resolvo aquele problema que envolve aquela equação. Bom, então, essa parte histórica, ela nos ajuda a entender essa questão da evolução e como isso vai se estruturando como um conhecimento para que depois venham as aplicações. Aí vem a aplicabilidade dos números complexos. Aí vem a aplicabilidade dos números complexos. Fala, Christopher. Ah, vão aparecendo no site aí, tá? Vão aparecendo no chat, tá? Vão aparecendo no chat. E aí, se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal aí, pessoal, para vocês estarem recebendo, para vocês estarem recebendo os vídeos do canal. Esse canal é o canal do programa de pós-graduação que o professor coordena lá em Guaíba, pela UERGS, tá? Então, a gente está sempre divulgando coisas relacionadas com o ensino, novas metodologias de sala de aula. Por isso que é importante vocês escreverem e tocarem o sininho ali para estar recebendo os vídeos do que a gente desenvolve. Sempre com o foco no ensino. Eu já passo o título do artigo, tá? É uma dissertação, tá? Ah, tá, Arthur. Beatriz. Ativa o sininho. Boa, Mauro. Boa. Bom. Então, a aplicabilidade principal dos números complexos, né, pessoal? A aplicabilidade principal dos números complexos. Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Eletrônica. Eletrônica. Corrente alternada. Ah, uma aplicação interessante, antes de falar em eletrônica, são os fractais, né? Os fractais são estruturas que ajudam a explicar a teoria do caos, né? Fractais é tipo o neurônio, assim, estruturas que vão se ramificando, cada nó que surge vai se ramificando e formando novos nós, etc, etc, etc. Claro, Bittencourt. Divulga o canal. Divulga o canal. O interesse são professores, são alunos que gostam de ciências, que gostam de matemática, tá? A gente divulga olimpíadas de matemática aqui, e a gente faz uma série de ações e vídeos que ajudam a espraiar esse sentimento gostoso pelas áreas das exatas, né? STEM é isso, né? PP já é STEM. O que é STEM? Olha o livro do professor, o professor lançou semana passada, a docência em STEM. O que é STEM? Science, que é ciências, tecnologias, engenharias e matemática. São as famosas áreas exatas, né? E o ensino para essas áreas. Essa é a preocupação do programa e do canal. Tá certo? Bom, então, os fractais, eles são estudados a partir dos números complexos. Tá certo? Que é um tema bem elaborado, bem complexo mesmo, né? Bom, depois vieram a eletrônica, pessoal. Eu pergunto para vocês, sabe como é que se chama o número imaginário na eletrônica? O I, que a gente chama de I na matemática, sabe como é que eles chamam na eletrônica? Quando eles utilizam o número complexo na eletrônica, sabe que letra eles usam em vez do I? Eles usam o J. Por que que eles usam o J? Quem explica? Por que que na eletrônica, em vez de eles usarem o I como letra que representa a unidade imaginária, eles representam como J? Responde aí no chat. Responde aí no chat quem tem uma tinta, quem dá uma dica. Bom, então, essas grandezas que variam conforme uma senoide, como o caso da corrente alternada, como o caso da corrente alternada, são modeladas, são modeladas a partir de números complexos. Aí utiliza a ideia de fazores, que foi em 1893, o Charles Proteus Steinitz, ele divulgou esse estudo de fazores na análise de circuitos. O fazor, o que é? O fazor é o número complexo, que eu vou explicar daqui a pouco. Então os números complexos estão presentes nos cálculos de correntes, tensões, potências, resistências e defasagens na eletricidade. Então, o J é utilizado, não o I. Por que que é o J e não o I na eletrônica, pessoal? Por que que é o J e não o I? Ninguém dá uma tinta? Olha aqui, então aqui vocês vejam, grandezas fasoriais, que variam segundo uma senoide. Então cada ponto, o I, que é o módulo aqui, essa é a representação do número complexo no plano cartesiano. Varia segundo um círculo, que é a corrente variando segundo uma senoide. Porque o I já é usado, boa Mauro, aonde que já é usado o I na eletrônica? Aonde que já é usado o I na eletrônica? Realmente, eles usam o J na eletrônica porque o I já é utilizado. Onde? Então vejam, na forma exponencial, como é que eu represento o número complexo? Z é igual ao módulo do número complexo vezes E elevado na I teta. Que é isso aqui, que é isso aqui. Quer dizer, a forma geométrica do número complexo, olhem no Word do lado ali, o Z o número complexo Z eu botei o exemplo a parte real vale 3 aí, altura, isso aí, o I é usado na corrente. Então, eu peguei o exemplo do número complexo acompanhe lá, vou botar em verdinho ali, vocês, na janelinha do lado ali, então o número complexo, peguei o número complexo, vamos lá, Z igual a 3 mais 4I, esse aqui é um exemplo de um número complexo na forma cartesiana, vou aumentar um pouco essa janela para vocês olharem melhor isso, depois eu diminuo ela, aqui é tecnologia, então vocês têm o número complexo aqui, Z mais 4I, certo? Passando para a forma, passando para a forma trigonométrica, eu tenho um módulo do número complexo que é 5, que é justamente a hipotenusa do triângulo, né, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, eu tenho um triângulo onde uma hipotenusa, um cateto vale 3, que é a parte real, o outro cateto vale 4, que é a parte imaginária, tá certo? ó, 13 e 4, parte real, parte imaginária, o 5, o 5 é a hipotenusa, né, então essa hipotenusa aqui vale 5, ó, que é justamente o módulo desse número complexo, o comprimento aqui, ó, bom, então, a parte real passa a ser o quê? fazendo a relação cosseno aqui, ó, cosseno do ângulo é cateto adjacente que é 3 por hipotenusa que é 5, por hipotenusa que é 5, então esse 3 aqui não é nada mais, nada menos que o módulo vezes cosseno do ângulo, então esse 3 aqui, ó, esse 3 aqui, ó, é o módulo vezes o cosseno do ângulo, fazendo a propriedade distributiva, e esse 4 aqui, ó, é o módulo vezes o seno do ângulo, então, essa parte, então o número complexo fica sendo representado pelo módulo dele, que é esse comprimento, é a distância da origem até ele, multiplicado por cosseno de teta mais i seno de teta, que não é nada mais, nada menos do que e elevado na i teta, ó, descoberta lá da fórmula de Euler, descoberta lá da fórmula de Euler, tá chato? Descoberta lá da fórmula de Euler, pô, aí vamos avançando, aí vamos avançando, aí no nosso, no nosso carinha, certo? bom, seguindo, então, a nossa transmissão aqui, o que acontece? a gente tem, a gente tem, então, essa forma exponencial, ó, o Z é igual a Z, que é o módulo, vezes E elevado na i teta, então, a relação entre os fasores, ó, isso é um fasor, ó, então, frequentemente, no cálculo dos fasores, tá, a gente tem essa representação aqui, o teta é o ângulo e o Z entre duas barrinhas é o modo, né, o argumento teta é medido em graus ou radianos e é também chamado ângulo de fase ou somente fase, então, a gente determina fasores desconhecidos usando funções complexas, certo? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, olha aqui, ó, de termos usados nos estudos da eletricidade, ó, impedância, a impedância é a razão entre o vasor, o fasor V e o fasor I, a impedância é a razão entre o fasor V e o fasor I, R é a parte real, chamada de resistência, e X é a parte imaginária, chamada de reatância, admitância, admitância é a razão inversa da impedância, a parte real da admitância é a condutância e a parte imaginária é a suscetância, vejam o quanto a gente tem de conhecimento de eletricidade envolvido nos números complexos. E aí vem uma outra aplicação que é fenomenal, pessoal, que é a aerodinâmica, que foi descoberta pelo russo Nikolai Zhukovsky, ele morreu, ele nasceu em 1847 e morreu em 1921, então, olha aqui, qual é a ideia dele? Ele transformou, ele transformou um círculo em uma área, em uma região, em uma área, que é a área que determina, que molda a forma de um aerofólio, essa transformação que ele fez é uma transformação complexa, realizada num círculo, ele transforma um círculo numa forma aerodinâmica, utilizando uma função complexa. transformação no círculo unitário deslocado delta da origem, é um círculo deslocado delta da origem, e com raio dilatado delta na unidade de comprimento, ele transforma através de uma função complexa num aerofólio. Então, os engenheiros aeronáuticos estabelecem previsões das forças de sustentação e arrasto de asas de um avião, cujas seções transversais possuem certas formas de aerofólios. Então, isso é fantástico, isso é fantástico. A gente tem, justamente, uma aplicação recente e importante dos números complexos, que é transformar um círculo numa função que dá uma geometria aerofólica, uma estrutura utilizada na aerodinâmica. Maravilha? Outra questão também é a questão do estado cúbico dos estudos da termodinâmica, nas equações de Van der Waals. Então, eu vou disponibilizar esse documento aqui, tá? Pra vocês ali no nosso material, tá? Essa, essa dissertação, que é uma dissertação do autor Juliano Eli, tá? Números complexos e suas aplicações. O Arthur tinha perguntado o título do artigo, né? Então, o título do artigo é Números complexos e suas aplicações, uma proposta de ensino contextualizado com abordagem histórica. Então, isso aqui é fenomenal. Isso aqui é fenomenal. Certo? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Então, eu vou disponibilizar o vídeo da live, eu vou disponibilizar o vídeo da live aí pra vocês, certo? Eu vou disponibilizar o vídeo da live pra vocês, eu vou deixar uma tarefa pra ser respondida até sexta-feira, aí o pessoal que não pôde assistir a live, o pessoal vai assistir a live, vai responder a tarefa, e vai postar lá no Google Saúde de Aula. Aí essa fica sendo a atividade da semana. Essa fica sendo a atividade da semana. Essa discussão dessa live, que é a aplicação. Então, vejam, interessante, a gente parte do conhecimento histórico, ele inicia sem uma aplicação imediata, como tudo que é feito na ciência básica. Quando o biólogo vai lá, estuda uma plantinha, ele não sabe se aquela plantinha vai virar um chá, vai virar um medicamento, vai virar um fármaco, o que for, mas eu preciso estudar as propriedades daquela planta, certo? Os fazores são números complexos, né? São números complexos que representam as estruturas utilizadas na eletricidade. Isso são os fazores, Mauro. Então, a tensão elétrica é um fazor. Na estrutura utilizada para estudar a eletricidade, quando eu represento e relaciono essas variáveis, eles são fazores. Cada grandeza usada na eletrônica, a impedância, a tensão, a corrente, são fazores, que são representados através de números complexos. Certo? Por que o I já é usado? Exato, Mauro? O I é usado como corrente elétrica, por isso que o J, por isso que é utilizado na eletrônica o J. Então, isso acaba confundindo. Era bom que eles já usassem J desde o início, né? Então, é isso, pessoal. Então, sempre lembrando que a gente, quando começa a estudar um conhecimento, ele tem uma perspectiva básica, né? E depois que ele vai ter uma aplicação, e essa que o professor mostrou para vocês. Tá bom, pessoal? Então, um abraço para vocês, um bom final de semana, um bom feriado, tudo de bom, se cuidem.